O Colégio Renascença sempre pensa em unir família e escola para construir uma educação de qualidade para os alunos. Por isso, trouxe uma palestra para pais e professores sobre a construção de limites. Veja como foi. Como estabelecer limites? E como isso deve ser feito? E como escola e família podem trabalhar juntas? Este foi o assunto abordado na palestra ministrada pela psicopedagoga Lucila Pimentel, para pais e professores do Colégio Renascença. A tarefa de educar as crianças deve ser um trabalho conjunto entre educadores e família. Acho que hoje nós educamos tanto as crianças como os adolescentes, construindo uma linguagem que seja comum, onde as próprias diversidades que apareçam possam ser discutidas ou pela família ou pela escola, para o benefício nosso e dos nossos alunos e dos nossos filhos. E limites é um dos grandes desafios do século atual, onde nós precisamos, junto com as famílias, construirmos caminhos onde nós possamos rever os nossos limites e possamos fortalecer um espaço que seja de limite de respeito ao outro e de respeito a si mesmo, na construção do mundo em sociedade. Nós convidamos porque é um pedido, tanto das famílias quanto dos educadores, para discutir esse tema. E muito nesse foco que nós demos, que esse trabalho tem que ser uma parceria, para que a gente tenha mesmo uma visão contextualizada, como a Lucila falou, mas que a escola tenha esse diálogo com a família constante. A tomada de decisão, como agir com os filhos e mesmo como a escola reage em relação à questão dos limites, tem muito a ver com as características de cada grupo, tanto da família quanto do grupo da escola. Eu não digo que a palavra que a gente dá é a da certeza absoluta, porque ela não existe. Mas prefiro dizer que são pontos de reflexão, para os pais saírem pensando um pouquinho. Pais e professores apoiam esta iniciativa, já que assim aprendem a como lidar com os problemas do cotidiano com os alunos e também a serem parceiros nesta jornada, cada um desempenhando o seu papel. Os limites entre escola e família, eles estão bastante interligados, né? Então ela deixou bastante claro para a gente o que é de valor da escola, o que é de valor da família. E ela deu bastante toque para ações pessoais, efetivas, foi muito interessante a palestra. É sensacional, ela é uma psicopedagoga. Eu gosto muito do trabalho de psicopedagogia, são dicas super importantes para a gente, para a paz. Com tantos desafios hoje que a gente tem na educação, eu achei ótima a palestra. Gostei muito, boas dicas!